Quando olho em teus olhos Todo meu corpo a pinta Quem será que eu preciso Para provar tua boquinha? Quase novo te desejo De estar entre teus braços Escutar que um dia me digas Vida minha te quero tanto Aquela com os olhos negros Me deixa louco Pra ela quero mandar As mais lindas rosas Eu vou acabar de ter As mais lindas coisas Aquela com os olhos negros Me deixa louco Eu queria ser amado E acariciarte toda Em dizer no teu ouvido Tenho um coração que te ama Aqueles olhos negros Me deixam apaixonado E o meu mais lindo sonho É ser o seu namorado Aquela com os olhos negros Me deixa louco Pois tem todas as coisas Que me provocam E o meu mais lindo sonho Porque o meu mais lindo sonho É ser o seu namorado Aquela com os olhos negros Me deixa louco Aquela com os olhos negros Aquela com os olhos negros Me deixa louco Pois tem todas as coisas Que me provocam Com o teu olhar Meu coração se aborça Aquela com os olhos negros Me deixam louco 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 Dibesi Em horax Me deixam louco Me deixam louco Segui and Xin